Eu passo a palavra ao próximo orador inscrito. Deputado Alceu Moreira. Não se encontrando presente, o próximo inscrito é o pastor Eurico. Não se encontrando presente, o próximo inscrito é o deputado Betinho Gomes. Com a excelência dispõe de três minutos, deputado. Obrigado, deputado. Eu queria, primeiro, saudar todas as falas aqui proferidas nessa audiência pública. Acho que foi importante o deputado Amin lutar para que a audiência pública pudesse se realizar, para que a gente pudesse também acompanhar o acumulado debate que nós temos em relação ao tema e que é produzido por representantes de instituições internacionais e nacionais, por uma sociedade que já vem acompanhando esse tema. para que a gente também possa buscar, a partir desses elementos, as informações para ter uma posição aqui em relação à discussão. Eu, naturalmente, já tenho minha formação sobre o assunto. Eu vou trabalhar dentro da minha bancada para que a gente se coloque contrária à admissibilidade dessa PEC. Não se trata de uma posição apenas para estabelecer aqui um contraditório com o meu colega Amin, mas é por conta, de fato, da compreensão de que nós, ao encaminharmos a admissibilidade dessa PEC, nós estamos, na verdade, mais uma vez, fazendo o que está se tornando comum dentro da casa, é escolher o jovem como bode expiatório para todos os problemas do país. Nós estamos sempre dizendo, coloca o jovem para trabalhar, coloca o jovem para ser punido, que assim resolve todos os problemas do país. Nós não estamos dizendo aonde está o Estado que falhou e que não cumpriu seu papel para garantir dignidade e condição decente de vida para esses jovens. As famílias desses jovens, quase sempre, têm todos os seus direitos negados. Uma criança que nasce numa favela, que logo cedo não tem direito sequer, não consegue sequer ter a sua certidão de nascimento já emitida, que vive com o pé na lama, que vive sem direito ao mínimo necessário para ter uma vida digna, nós não podemos imaginar que essa criança vai ter um futuro decente e que ela não vai ser facilmente cooptada pela marginalidade, porque faltou o Estado, faltou o governo, faltou a presença das instituições que devem proteger essa faixa da população. Faltou família também, família que muitas vezes não tem, já vem dentro de um processo de desestruturação. Então nós não podemos buscar atalhos para essa questão. Eu sei que muitos aqui têm boa vontade de imaginar que esse talvez seja um caminho para diminuir a violência, mas olha, eu acho que a gente está com essa medida alimentando um círculo vicioso. Nós estamos dizendo ao jovem que ele tem que trabalhar e estimulando provavelmente a saída dele da escola, o que vai impedir que ele possa ter uma renda melhor no futuro. É uma relação direta. Quem mais estuda, mais se forma, mais se prepara. Deputado Betinho, mais um minuto para a V. Exª concluir. Mais um minuto, por favor. Por favor. Quem mais estuda, tem mais trabalho, tem mais emprego, tem chance de ter uma vida mais digna. Assim é que se enfrenta a violência. Não é você colocando esse jovem à margem da exclusão e você condenando esse jovem a um infortúnio de uma vida sem formação, sem educação. Eu acho que isso é um equívoco que nós estamos cometendo. E nós temos já a previsão legal. Os jovens já podem se formar como aprendiz. Não há por que a gente mudar essa regra. Se tem que fiscalizar, concordo com o deputado Amir, vamos fiscalizar. Mas nós temos uma previsão legal que garante formação e direito a esse jovem a estar numa condição adequada se preparando para o mercado de trabalho. E aí, para concluir, presidente, nós estamos num momento de desemprego em alta. Nós vamos colocar uma mão de obra barata para competir com um trabalhador formado que vai perder o emprego dele. Então, acho que essas considerações devem ser, nesse momento especial do Brasil, levadas em conta por essa comissão. Muito obrigado. Obrigado.